Porque nas vésperas do dia da mulher, um idoso tarado resolveu passar a mão na bunda de uma passageira de 20 anos em um ônibus. É mole isso? Gente, é cada coisa aqui, viu? Vamos ver aí a reportagem da Natália Soares. Nas vésperas do dia internacional da mulher, mais uma vítima. Dessa vez, uma jovem de 20 anos que estava voltando para casa. Um senhor de 65 anos passou a mão na bunda dela dentro do ônibus. A jovem pegou o ônibus aqui na rodoviária do Plano Piloto. Estava indo para casa, no Itapuã. Era por volta de 3 horas da tarde. O ônibus estava lotado. Mesmo assim, ela apagou a passagem, passou pela roleta e foi para o meio do ônibus. Ela percebeu que tinha um homem atrás dela. Só que ficou de olho, até que chegou um momento em que ele começou a se encostar demais. Segundo relatos da vítima, foram várias vezes que o homem passou a mão na bunda dela. E a todo momento ela pedia para parar, para que ele não fizesse isso, mas ele não obedeceu. Aparentava estar embriagado, sobre efeito de álcool. Até que a população começou a gritar e a vítima pediu para que o motorista parasse o ônibus, porque ela queria ir para a delegacia. O ônibus já estava passando aqui pela esplanada dos ministérios, quando rolou a confusão. A vítima ficou bastante nervosa, irritada com o que tinha acontecido, com o abuso de um senhor de 65 anos. Vendo o desespero da mulher, o motorista avistou uma viatura, deu o farol e pediu para que eles parassem. Nessa mesma hora, os passageiros começaram a gritar. Os policiais então pararam. E imediatamente a vítima desceu do ônibus e foi em encontro da polícia, bastante nervosa, relatando o que tinha acontecido. Relatando que um homem de 65 anos tinha passado a mão na bunda dela várias vezes. No momento em que ele foi abordado, o senhor de 65 anos disse que não fez nada. Mas testemunhas confirmaram que ele tinha abusado da jovem. Só que essa jovem de 20 anos não é a única vítima de um abuso desse dentro do ônibus. Várias mulheres que precisam pegar os baús para ir para o trabalho, para ir para casa, passam pela mesma situação. Uma extrema falta de respeito. Falta de educação. Nós não somos objetos. Nem boneca, infláveis, né? Respeito. Muito respeito a gente precisa. Isso sempre acontece? Sim, sempre acontece. Às vezes disfarçando, às vezes, ah não, onde está cheio? Mas a gente percebe que tem uma segunda intenção ali, né? Mas tem que denunciar. Com certeza, né? A gente não pode permitir esse tipo de coisa. Diante dos fatos, o autor, a vítima e também uma testemunha, uma mulher que estava dentro do ônibus e presenciou toda a cena, foram trazidos aqui para a Delegacia de Atendimento à Mulher. O senhor de 65 anos foi autuado por importunação ofensiva ao pudor. DF Alerta. Falou? Tá falado. Eu vou até o filme cantar, mulher do filme, eu vou, eu vou até o filme cantar.